É encanto, é sublime, é ternura É loucura, é afeto, é calor É um sonho, é paixão, é beleza É pureza, é amar, é amor Eu fui beber água na fonte Somente para te ver O sol deixava o horizonte Estava só eu e você Logo a noite veio chegando A brisa fria com cheiro de flor Os seus lábios rosados tremiam De agonia e desejo de amor É suspensa, é carisma, é desejo É insejo, é mistério, é pavor É intenso, é martírio, é carência É imprudência, fúria do amor Eu fui beber água na fonte Somente para te ver A lua por detrás do molde Anunciava o prazer O seu corpo foi me aquecendo Transformando o frio em calor Entre as relva nós nos amamos E deitamos pra fazer amor 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 colour